Fala pessoal, Shark, tô chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez encontro o DJ Ala, que me encontrou lá na minha parte do Facebook, então se você quer me seguir em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, e o padrinho do canal também, gente, então ajudem lá, se perder a sessão de semana, vai assistir, e o time do DJ Jesus! Eu sempre reclamo que ele traz coisa gorda, dessa vez só trouxe ofensividade, mano, brinca, é um time de Cartana, Medicham, que acaba com o meu time, Lando, Lucha, Coco e o último que eu zera a hora, caralho, ai, miado, tenso, 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 mas também, se eu me livrar da Cartana e do Raul Lucha, dá pra ganhar de Cartana também, velho, vai ser tenso, mano, Mas ele não tem entrada pra mim, é tapulele, Jesus amado, não tem, viado, não tem, não tem, não tem, não tem, e aí fica a questão de quem ele começa, né, se fosse algum Scarf, eu votaria na Cartana, ao invés do Lando, Esse é um jogo difícil, hein, mano Tá, eu vou começar de Lely mesmo, mano, Lely estoura o time dele, Jesus amado Mas eu tenho que manter minha Lely super vivaça, porque eu preciso ficar trocando terreno toda hora pro Raul Lucha não conseguir a Seed, velho, mas vamos lá Boa sorte pro DJ, mano, o time dele tá ofensivaço demais, 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 vamos ver se eu consigo parar Vamos ver, ó, pior que meu core defensivo apanha pros Pokémon dele, mano Apanha muito hard Vai ser muito difícil esse jogo, Jesus Muito difícil Vamos ver, Sakura Preciso de você, minha querida Se começar alguém que não aguenta, tipo Jafar É KO na hora, mano O time dele saiu depois, ó, rapaz do céu Eu vou dar Psychic, velho Eu vou dar Psychic, eu não tô nem aí, mano É no terreno, é Specs, é Psychic, velho É o único jeito de sobreviver se ele for o Sesh Lando Pra explodir depois É a única maneira dele sobreviver, mano É um Psychic que é uma kill de graça E vai ser no Lando mesmo, então Uh, era Sesh, Flock, vamos ver se ele explode Vamos ver se ele explode Não, é The Stop Rock, ok, ok, ok Não é tão problemático assim, meu time não é tão fraco, a Rock é assim Ok, ok Muito bom, muito nice Vamos dar mais um Já me livro do Lando Era Sesh Lando de fato De fato, de fato, de fato Fica a questão de quem é o Zimuv Fica a questão de quem vai ser o Zimuv A Jesus, a Lely vai dar A Lely e o Alakazam vão dar um trabalho nesse jogo tão bonito, velho Contanto que eu não deixe o Coco manter o terreno Dá pra ganhar, velho Ele vai tirar o Jafar, então eu vou dar um dano de graça Em alguém, quem vai ser ele? No Coco? Você vai deixar o Coco cair? Vai Pra acertar uma Lucha Também é Sesh? Puta, ele sobreviveu, mano Não tô querendo um bagulho desse Ele não é Sesh, ele só sobreviveu mesmo Puta que pariu, mano Isso foi foda Ele não é Sesh, ele só sobreviveu O azar do inferno Tá, muita calma nessa hora É muito provável Que ele deu o Eternal Thunderbolt Vou ir pro Jafar, mano Salvar minha Sakura por enquanto Porque eu preciso da troca de tempo Só vou tirar a Sakura aqui Vou tomar Rocks e mais o dano que esse Coco quiser dar Isso vai ser triste E aí, ficamos na questão Que tipo de Coco ele é, mano Se ele for Scarf, eu posso citar o Rocks de graça Porque eu realmente não sei quem é o Scarf dele Se for Specs Coco, ele ainda está preso e não vai poder fazer nada Ele não sabe que tipo de Jafar eu sou Exato, exato, exato Então com o Rocks em pé Vai estar com o próprio Jafar Dois Pokémons dele praticamente estão mortos Então o Rocks vão sair aqui O Coco pelo menos está morto E eu vou entrar com... Agora quem? Essa é a questão Vamos ver que vem um Explosion Ele não vai dar Warfquake nunca aqui Vou ir pro Kyten Mesmo que ele deu Explosion O Kyten consegue regenerar Vai dar Explosion Tá, então aí o Lando já era O Coco já era pra Rocks E eu só preciso ficar spamando o Haze Pro Halucia não conseguir fazer nada Tra o Ricochete, exato A obrigação do meu Toxic Apex É simplesmente dar Haze No... No Halucia Pra não deixar esse bicho Dar Substitute Por mim está ok Ai, que golpe você vai dar agora, meu querido Provavelmente um ataque Celestila serve pra que esse jogo? Hum... Pra tancar a cartão Preciso quebrar o Sub Tem muita calma nessa hora Tem muita calma nessa hora Devia ter dado, então... Esse pau Recover Porque aqui ele vai dar um... Vou ganhar o Retinerite primeiro Provavelmente vai atacar direto Deu Sword Distence com a dano... Raze, WTF? Tá... Vamos dar Rave Slam direto Olha, a Rave Jump Kick vai acertar Quando eu podia ter dado Protect, WTF, velho Eu vou recuperar um pouco de vida com o nosso Left Ours Eu vou dar outro Rave Slam Pra não deixar ele levantar o Sub E depois eu dou um Protect Vai dar o Sub, exato Então eu vou dar aqui o Rave Slam Duas vezes seguidas eu não dei o Protect, velho Então agora é uma hora que eu acho que ele vai... Deixar a Guarda cair Agora eu vou dar o Protect Espero que dê certo, mano Não deu, fuck Ok Não deu certo, não deu certo Então minha melhor alternativa é tentar o Double Protect A essa altura do jogo Falhou, infelizmente Ele vai dar o Rave Jump Kick e vai acertar Que vai derrubar a gente aqui nesse turno Devia ter continuado atacando, velho Tá Vamos ver como é que eu ganho esse jogo Vou pro Jafar Tem Tauze Move Rezar pra sobreviver, mano Sobreviver Acrobatics mais dois É um Rolute muito forte, velho Não vai sobreviver Fuck, 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 fuck Então minha única opção É de fato você, mano Eu devia ter continuado atacando Arrisquei demais Eu quis brincar, velho Seu Ataco ainda tem a chance, mano Mas agora fodeu Seu Ataco ainda tinha a chance Talvez ainda dê, velho Será que dá ainda, mano? Vai dar Acrobatics aqui Só se ele errar, velho Somente se ele errasse Vacilei, mano Devia ter continuado atacando No negócio Esquei demais Devia ter atacado com a Celestila Mas foi vacilando Mas de boa Tranquilo Tranquilo Então nossa Tapa o Lele vai cair Outra coisa que eu também deveria ter feito É entrar com o Toxapex Acaulando E voltar Mas o PC que o Lele sobrevia a 1 também Aí o cálculo estava um pouco fora Do negócio Ajeita entrar com o Toxa Dá aquele Scaldio Raze Dá um Raze aqui, mano Probatics Vai sobreviver nada É GG Oh, Senhor Mesmo que tivesse feito Então não daria certo Então é GG, meu mano Ok Justo porque eu não tenho nada Que passe o Substitute Sabia que o Raulude Podia ser muito perigoso Vacilei em não ter atacado Com a Celestila toda hora Mas ainda assim Só se eu tivesse dado Intimidate Aí teria dado alguma coisa Mas vamos dar o Leaf Blade High Jump Kick Pudia errar, né? Pudia errar, né? Aí é GG, mano Muito bom Tomei o sweepzinho do DJ No vacilo da Celestila Pensei que ele ia cair Não caiu Tomei o sweep 5-0, mano Triste, triste, triste Pra na próxima não arriscar Justi... Nossa, se eu ganhasse uma board aqui Seria lindo, né, velho? Mas ok Justíssimo, justíssimo Perdi no vacilo da Celestila Mas muito bom, velho Pra começar o ano Pelo menos com o sweepzinho tomado Vai Tá de boa Nossa, se eu amarelo A... Ele vai dar o Acrobatic Zola, a casa tá no chão E é GG, mano Muito bom Pra terminar a semana 3-1 Tá ok, tá ok Então DJ Muito obrigado aí pela partida Pessoal Se vocês gostaram Das batalhas Dessa semana Já deixa Aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Não perdendo conteúdo Fica de olho No tubarão E com as amiguinhas Não perdendo conteúdo Obrigado.